E aí E aí E aí E aí Obrigado 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 Esperamos Obrigado Obrigado Mais um Vamos fazer o tio de novo Vamos fazer o tio de novo Vamos fazer o tio de novo Mais uma Mais outra O que que nós vamos fazer de você Safrensia Que é o marrona ali Vamos fazer uma roca escovo Pode ser para a marrona Rapaz, você gosta também disso? Mas é bom! E aí pessoal, pessoal rápido, um aviso aqui, questão de ordem. A comissão organizadora está pedindo um representante, líder ou vice-míder, lá na barraca, ao centro, para a gente discutir a finalização da tarefa do brechó, ok? Lembrando que às 15 horas nós temos que estar lá no SESI para iniciar a tarefa do ciclo esportivo, tudo bem? Agora o representante, valeu, obrigado. Vamos lá, gente! Sucesso pro Carro e pra vocês, vai! Sucesso pro Carro e pra vocês, vai! Agora fala que ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor ou não por mim Agora Depois de ter chorado o rio Depois de tanto ter sofrido Essa é uma coisa que eu fiz Agora Por fim Vai saber o que um dia eu fiz 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 Mas que eu tô embora, que volta tão tranquila, depois que já não tem mais amor, como se você ficou mais frio meu inverno, parecia o frio eterno, você é minha dor, e agora, e agora fala que me ama, e agora que não me ama. Mas que eu tô embora, diz que morri de amor por mim, e agora, depois de ter chorado o rio, depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber o que o dia era de mim. E quando a chuva batia na minha janela, não podia dormir, te esperava, buscava teu corpo, teu cheiro sumiu, e o mar de dor. E agora fala que me ama, diz que morri de amor por mim, e agora, depois de ter chorado o rio, depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber o que o dia era de mim.